O governo do Egito aprovou o uso da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinopharm, que começará a ser aplicada ainda neste mês. O ministro da Saúde britânico disse que está extremamente preocupado com a variante sul-africana da Covid-19, à medida que os casos aumentam no país. O secretário de Saúde britânico disse que a nova variante identificada na África do Sul é um risco maior do que a variante altamente infecciosa do Reino Unido. A guerra em Cabo Delgado vai agravar a situação de fome, alerta a rede de sistemas de aviso de fome. A situação deverá aumentar até maio de este ano o número de deslocados internos e colocar a zona numa situação de crise alimentar. A cidade de Banga Sul do Sul da República Centro-Africana foi parcialmente capturada um dia antes das autoridades declararem os resultados da eleição presidencial. FIMHEM 6 outros pinos da реации